Música A inspiração para o nome Encruzilhada de Pedra faz referência a esse lugar aqui mesmo. Isso aqui é uma grande encruzilhada e estreva que corta norte e noroeste do estado. Assim como Minas Gerais se encontra aqui, Rio de Janeiro, referenciando a nossa serra também, nome Encruzilhada de Pedra. E só nessa praça aqui, esse lugar tem grande representatividade histórica para a cidade. Esses símbolos aqui são símbolos de cada aldeia, de cada tribo indígena que morava na cidade. É uma terra de grandes artistas aqui, é terra de Patapa e Silva, como outros músicos que rodaram o mundo. É só nós que está o cara aí, berço e celeiro de grandes festivais e grandes artistas. Música 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 Música